Propriedade rural é invadida e arrombada para furto em Paranaíba. Alex Santos. E uma propriedade rural foi alvo de furto na última sexta-feira aqui em Paranaíba. Essa propriedade fica localizada no quilômetro 96 da BR-158. O caso aconteceu entre as 14 e 17 horas. Segundo o proprietário, um homem de 42 anos, ele disse que, ao chegar na propriedade, notou que o cadeado do barracão, onde guarda insumos agrícolas, havia sido quebrado. De acordo com o boletim de ocorrência, ao verificar as outras partes do seu imóvel, encontrou um vidro quebrado de uma das casas, onde o ladrão tentou furtar uma furadeira. E outra casa também havia sido aberta. A porta estava aberta, mas sem sinais de arrombamento. De lá, levaram um computador desktop com multimídia. Ele procurou nas mediações e encontrou uma trouxa com os objetos, menos o monitor do computador que foi levado aí da sua propriedade. O caso foi registrado como furto na primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba. O caso foi registrado como furto na primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba.